Na Copa do Mundo de Futsal, a Espanha, bicampeã, estreou a Corapu. Mas jogada de craque não fica restrita apenas do mundo. Hoje, pela Copa do Mundo no Rio, um lindo gol de Hassan Zabéa para cima dos bicampeões, os espanhóis. O Irã surpreendeu, abriu 3 a 0, mas cedeu o empate, 3 a 10. Amanhã tem Brasil contra a Ilha Salomão, Alvindo na Globo, 10 e meia da manhã, horário de Brasília. Tem Falcão, o melhor do mundo na atualidade. Mais pra frente, o astro pode ser o Danilo de Mauro, 13 aninhos, autor deste golaço na Copa Futsal de Bertioga. Danilo mandou um vídeo para o quadro Você no Esporte. Mande o seu também, clubesport.com.brc. Golaço do craquezinho Danilo de Mauro para inspirar os cracaços que disputam a Copa do Mundo. Aê, moleque! Aê, moleque! Boa tarde pra vocês. Tchau, tchau. Eu vou passar ainda, vou passar. Eu vou passar ainda, vou passar ainda. Tchau, tchau.